Polícia Sergipana vai até o São Paulo e Pernambuco, realiza operações ao combate ao roubo de cargas. Vem de lá, na matéria aí com o repórter Douglas Magalhães. Uma mega operação está sendo realizada pela Polícia Civil Sergipana nos estados de São Paulo e de Pernambuco, no Nordeste Brasileiro. De acordo com informações da assessoria de comunicação, a operação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas e também roubo de cargas aqui na região Nordeste. De acordo com essas informações, também o CORE e o DENARC estão participando da operação, contando com a ajuda das polícias de São Paulo e também de Pernambuco. Em Pernambuco, a operação se centralizou na cidade de Palmares, a Operação Anubis, um deus egípcio dos mortos que guiava e conduzia a alma dos falecidos no submundo. E era sempre representado com cabeça de chacal. Tentamos um contato com o delegado Oswaldo, que é do DENARC, que está comandando a operação. Ele disse que estas informações só poderiam ser passadas mais tarde, uma vez que ainda eles estão na operação. Há informação que houve uma intensa troca de tiros por volta das seis horas da manhã com o chefe de uma quadrilha na cidade de Palmares, em Pernambuco. Outras informações não foram passadas a respeito desta operação. Cerca de 40 homens aqui de Sergipe estão trabalhando nesta operação, contando com o suporte do DIPOL, que é o Departamento de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, que daqui de Sergipe, da sua central, dá todo o suporte à operação. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Secretaria da Segurança Pública. Nesta operação aí já tem dois mortos, dois em combate com a polícia, foram a óbito. Tem as fotos deles aí já, hein? Esses dois elementos lá em Pernambuco, em Palmares, é isso? Foram a óbito, confrontaram com a polícia, terminou, não é? Indo a óbito aos dois elementos. Está aí esses dois elementos que vocês estão vendo aí, foram a óbito agora de manhã, nessa madrugada, não é? Com a polícia, hein? Eu estou vendo aqui, o nome dele é Delvan Cardoso de Oliveira, e o outro é Delvan Oliveira Cunha, não é? Pareciam até os nomes, coincidências, com esses dois elementos em combate com esta operação, com os policiais de esta operação, terminaram em óbito. Vai brigar com o Exército? Vai combater a polícia? Vai morrer, pô. Se vai atirar contra a polícia, vai morrer. Não tenha dúvida. Ora, daí foram a óbito essas duas coisas aí.